Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui com o programa Palavra de Deus Meditado. Meus irmãos, quero convidar você a abrir sua palavra em Atos capítulo 13, do versículo 26 ao 33, que fala assim para nós. Irmãos, filhos de Abraão, e os que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem de salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus. E sentenciando-o, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos. Embora não achassem nele culpa alguma de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu, aqueles com ele subiram da Galiléia, a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos. Suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui em Ato dos Apóstolos, dando essa continuidade nesse estudo da palavra de Ato dos Apóstolos, A gente vê que Paulo vai para uma cidade de Antioquia e ele já vai evangelizando os povos judeus, as pessoas que ele ia encontrando. E ele, interessante que depois que Paulo descobre o amor de Deus, depois que Paulo descobre a graça de Deus, a missão que Deus tinha feito e realizado na vida dele, Paulo começa a evangelizar e falar de Jesus. E Paulo não conheceu Jesus. Paulo não teve esse olhar de Pedro, de João, de conviver, de estar com Jesus um tempo na terra, não. Paulo foi aquele apóstolo chamado por Jesus depois da sua ressurreição. E ele bem fazia, com amor, essa evangelização. Ele não tinha medo de pregar, ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de proclamar Jesus e de denunciar aquelas pessoas. Olha, o evangelho era para nós. Jesus veio para nos salvar. Nós judeus, nós que éramos um povo escolhido. Mas vocês não aceitaram. Vocês não quiseram. Vocês fecharam o coração e vocês mataram esse Jesus. Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês deixaram de amar o Deus verdadeiro para acreditar nas suas crenças. E se fecharam à verdade do Senhor. Mas esse Deus que você matou, esse Jesus que você matou, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele apareceu para muitos e essas pessoas dão testemunha disso. E ele acreditava veemente porque ele mesmo viu o Senhor, falou com o Senhor. Meus irmãos, que alegria para nós, esse povo. Eu fico encantada de ver atos dos apóstolos. Porque aqueles discípulos, eles se doaram de uma tal maneira. Eles deram a vida deles de uma tal maneira. Para que o evangelho fosse proclamado. E eles testemunharam com precisão. Porque eles viveram aquilo e tudo que eles viveram é verdade. E por isso que eu e você estamos aqui hoje falando de Jesus Cristo. Então hoje o evangelho, ele vem nos falar desse Deus que ressuscitou e está no meio de nós. E que muitas vezes, assim como naquela época, ele é proclamado e as pessoas não acreditam. As pessoas procuram outros deuses. As pessoas procuram outras pessoas, outras situações da vida. Mas não acreditam em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ressuscitou. Que Jesus Cristo está vivo, está no meio de nós. E que se cumpriu uma promessa dada aos antepassados. Aqueles que eram do Antigo Testamento. Aqueles que foram profetas. Deus cumpriu tudo aquilo que ele fala no Antigo Testamento. Através de Jesus Cristo. Esse novo testamento. Esse novo ser. Esse novo que está vivo e no meio de nós. Meus irmãos, hoje nós somos convidados a adorar Jesus. A acreditar no nosso Salvador. Você tem um Salvador. Jesus morreu para te salvar. Você tem alguém que faz esse caminho da terra para o céu. Esse que ressuscitou para nos salvar. E nos levar um dia com ele. Jesus morre por amor a cada um de nós. Para que eu e você estejamos um dia no céu também. Essa é a graça nossa hoje. Essa é a graça de evangelizar hoje. Saber que nós temos um Deus vivo. E que deseja. E que nos ama. E quer que cada um de nós estejamos com ele. Eu quero convidar você nesse dia. A ter essa chance de se entregar para o Senhor. A ter esse momento de oração com o Senhor. E falar Senhor, eu também quero te conhecer. Senhor, eu também quero te amar. Senhor, eu também quero evangelizar esse nome. Como esses discípulos evangelizavam sem medo. Falavam com propriedade, com verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles conheceram Jesus. E Jesus hoje quer deixar-se se encontrar também. Na sua vida e na sua história. Que o Espírito Santo possa te conduzir. E que o seu coração possa se abrir a essa verdade. Jesus está vivo. E Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Ele está no meio de nós.